E tem 5 processos 48.500, 877.2012.38, 882.2012.41, 10.51.2012.96, 10.52.2012.31, 10.59.2012.52, 12.28.2012.54 e 12.30.2012.23. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Central Eólica Angical SA, Central Eólica Caetitur, Central Eólica Coqueirinho, Corrupião, Iambu, Tamanduá Mirim e TUSA em face do item 3 do despacho 2939 de 2015, que deferiu parcialmente o pleito de concatenação do cronograma de construção de parques eólicos e respectivos sistemas de transmissão de interesse restrito, com a energização das instalações de transmissão da subestação PIN da I2 da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Chespe. Diretor-relator, doutor Tiago Correia, informe o que há pedido de sustentação erólica. A energia de reserva proveniente das centrais geradoras eólicas Iambu, Angical, Corrupião, Coqueirinho, Caetitur, Tamanduá Mirim e Teiu foi objeto de contrato de energia associada aos empreendimentos 4 Leilão de Energia de Reserva, edital nº 3 de 2011, com compromisso de início de suprimento em 1º de julho de 2014. Na 32ª reunião pública ordinária, realizada em 1º de setembro de 2015, a diretoria colegiada do Anel, por unanimidade, decidiu, conhecida no mérito, indeferiu os pedidos de reconsideração interpostos pela BW Guirapá 1SA contra o despacho nº 4828, que indeferiu o pedido de excludente responsabilidade da recorrente em relação aos atrasos de implantação nas centrais geradoras eólicas, Angical, Caetitur, Coqueirinho, Corrupião, Iambu, Tamanduá Mirim e Teiu, localizados nos municípios de Pindai e Caetité, no estado da Bahia. Declarar a perda do objeto por desistência da interessada do pedido de concatenação restrito, Zael, Coqueirinho, Tamanduá Mirim e Caetitur. Deferir parcialmente o pedido de concatenação no cronograma de construção de parques respectivos, sistemas de transmissão e de interesse restrito para a energização das instalações de transmissão na subestação Pindai 2 da Chesf, de forma a condicionar a eficácia desse dispositivo ao início de operação e de suprimento de todos os parques até 60 dias, após a disponibilização das instalações de transmissão da subestação Pindai 2, sob pena do empreendedor arcar com todas as consequências comerciais entre 1º de julho de 2014, data do compromisso original do início de suprimento, e a data da efetiva entrada em operação. E estabelecer que o período de suprimento do CER, da EOL, relacionado às 8 em 1, se inicie no primeiro dia do terceiro mês subsequente, a data de disponibilização das instalações de transmissão relacionado às 8 em 2, mantido o prazo de suprimento estabelecido nos respectivos contratos. Após o pedido de esclarecimento protocolado em 22 de setembro de 2015, a BW Guirapá, a decisão descrita no item 3 foi retificada pelo diretor relator, e seja, em outubro de 2015, na 37ª reunião pública ordinária, no sentido de condicionar a eficácia do disposto ao início da operação de suprimento de todos os parques, até 60 dias após a disponibilização das instalações de transmissão da subestação Pindai 2, sob pena do empreendedor Arca, com todas as consequências comerciais, entre 1º de julho, compromisso original, e a data de efetiva operação. Inconformado às centrais ólicas de Caio, Caetitu, Coquerinho, Corrupião, Inhambu, Tamanduamirim e Teiu, protocolizaram em 28 de setembro de 2015, pedido de reconsideração, especificamente em face do item 3, do despacho de 1939, de 1º de setembro de 2015, solicitando que sejam deferidos todos os argumentos e pedidos ora formulados, ainda para que seja eliminada a condicionante de que, na hipótese de centrais ólicas, não entrarem em operação comercial na data 30 de 11 de 2015, a BLEW Guirapá sofreria todos os efeitos comerciais retroativos ao prazo original de 1º de julho de 2014, de modo que, ao final, mantenha-se apenas o direito de compatibilização do cronograma da geração de todas as usinas do complexo, com o cronograma de transmissão da CHESF. E, por considerar a interposição do pedido de reconsideração, o processo foi, a mim, distribuído em 5 de outubro de 2015, nos termos do artigo 50 da norma de organização nº 1, aprovada pela Resolução Normativa 273. Em 1º de dezembro de 2015, por solicitação da minha assessoria, a Procuradoria Federal, João Tanel, emitiu o parecer 767, sobre o juízo de admissibilidade do pedido de reconsideração e manifestação sobre as razões recursais da recorrente, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Jerusa Magalhães, representante da Central Eólica Angical S.A. Bom dia, senhores diretores, bom dia, seu procurador, seu secretário, bom dia a todos os presentes. Bom, este item da pauta, ele trata de um pedido de reconsideração que foi formulado em função de uma decisão que deferiu a concatenação dos empreendimentos de geração da VW Guirapa 1, com as instalações de transmissão, a subestação Pindai 2, mas estabeleceu pela primeira vez na linha jurisprudencial, na linha das decisões de concatenação anteriores da ANEL, uma condicionante no sentido de que se o empreendedor não entrasse no prazo de 60 dias da disponibilização da transmissão, todos os efeitos contratuais seriam cobrados desde a origem do contrato. Bom, como foi relatado pelo seu diretor relator, foi emitido o parecer da procuradoria, opinando pelo exaunimento da esfera administrativa, então pelo não cabimento do recurso, e no mérito pelo seu não provimento. Sobre esses dois pontos, de forma bem sintética, em relação ao cabimento, a gente tem uma posição discordante pelo sim de fato, apesar de desde a primeira decisão tratar de uma alteração de cronograma, a discussão de concatenação, ela veio de fato somente na decisão de segundo grau. E mais do que isso, enquanto nas linhas das outras decisões só se discutia excludente de responsabilidade ou concatenação, pela primeira vez surgiu, na decisão de segundo grau, esse elemento novo, que é essa condicionante. E o recurso que está aqui colocado, ele trata especificamente disso, ele não discute a concatenação em si, mas ele discute sim a condicionante. Então, por isso, nós entendemos que trata-se de um tema decidido em única instância, pelo que caberia o recurso conforme o artigo 50 da norma de organização da ANEL. Nós trouxemos, inclusive, um caso precedente, que foi uma discussão que aconteceu entre as usinas de Santo Antônio e as usinas de geral. Lá atrás, quando foi aprovado o projeto de ampliação da usina de Santo Antônio, houve um recurso administrativo tanto da empresa quanto de um terceiro prejudicado. Isso gerou uma segunda decisão, uma decisão de segundo grau. E, nesse momento, foi estabelecida uma condicionante inovadora, que foi uma sessão de laço entre as partes envolvidas. As empresas, a que se sentiu prejudicada, ingressou com recurso administrativo e, na oportunidade, revisitando esse processo, o que a gente identificou é que, mesmo diante de uma manifestação da procuradoria no sentido de que não caberia, de que estaria exaurida a esfera administrativa, o colegiado entendeu que caberia o acatamento daquele recurso, sim, pelo fato de se tratar um fato novo. Ou seja, a condicionante lá de sessão de lastro e, aqui no nosso caso, de retroação de efeito de contrato, foi uma inovação decisória. E, na oportunidade, a partir do voto que subsidiou essa decisão final, os parâmetros que o colegiado considerou para esse acatamento, para não considerar a esfera administrativa exaurida, foram basicamente três perguntas que foram colocadas, inclusive, no voto. A primeira é se o objeto do pedido de reconsideração já tinha sido submetido a uma decisão anterior da diretoria, que era condicionante, não. Indo um pouco mais longe, se o objeto do pedido de reconsideração tinha sido submetido a uma outra decisão antes da própria diretoria, também não, lá não tinha sido discutida aquela condicionante, como aqui não foi até o momento. E se o recurso tinha sido protocolado de forma intempestiva, aqui também não ocorreu isso. Então, por esses pontos, nós entendemos que cabe, sim, a via recursal. No mérito, o que entendemos? Que essa condicionante, ela é, sim, ilegal. Por quê? Porque ela fere isonomia, jurisprudência administrativa e, consequentemente, segurança jurídica. Por quê? Não existe realmente nenhum outro caso, nem antes desse processo e nem depois, em que houve uma condicionante deliberada. E não se está aqui a defender que o regulador não pode aprimorar e evoluir na sua jurisprudência. Isso é natural e a gente acompanha essas decisões. Mas isso ocorre quando tem traços distintivos que justificam isso, o que não se verifica no presente caso. Também entendemos que a decisão, ela acaba, a condicionante em si, ela tem um caráter não razoável e não proporcional. Por quê? O efeito dela qual é? É eu exigir o cumprimento do contrato, mesmo em um período que você não tinha linha de transmissão para fornecer energia. Então, se eu considerar a aplicação da penalidade contratual, o ressarcimento pelo desvio da geração, mesmo inexistindo linha, lembrando-se aqui que a retroação, ela vai para julho de 2014. E essa instalação de transmissão ficou pronta em novembro de 2015. Eu vou estar cobrando 15% de um sobrevalor de uma energia que eu deveria ter fornecido para um período que não tinha linha de transmissão. E, para além disso, o que nós pedimos, também nesse recurso, é que não seja feita uma aplicação automática dessa condicionante, mas que seja avaliada a situação fática, a culpabilidade, que seja permitido um contraditório e ampla defesa. Por quê? Nesse período de 60 dias de implantação, podem ter ocorrido os fatos alheios à gestão do empreendedor que justifiquem um exame da situação fática, ou mesmo os fatos novos. Também, ainda sobre o ponto de vista jurídico, nós apontamos que a concatenação, a visão da Procuradoria, que é uma construção jurisprudencial pautada no interesse público, e, de fato, nós identificamos isso nos votos do regulador, mas nós também entendemos que existem preceitos de direitos das relações obrigacionais e das relações contratuais, segundo os quais você não poderia exigir uma obrigação que acaba sendo impossível. No presente caso, como a gente está colocando, a ANEL vai exigir o cumprimento do contrato durante praticamente um ano e meio, em que não tinha linha disponível para você sequer cumprir o contrato. Mas, de todo modo, se se entender que, então, é, de fato, uma construção jurisprudencial, que seja observada a jurisprudência que foi feita até hoje na Casa e que jamais estabeleceu uma condicionante nesse sentido. Sem prejuízo desses argumentos que constam do pedido de reconsideração, senhores diretores, nós pedimos também que seja feito um exame da situação concreta. Ou seja, por argumentação, não sendo acatado o pedido de reconsideração, sendo entendido que a esfera administrativa está exaurida, sendo entendido que a condicionante no seu mérito não é ilegal, nós pedimos que esse mesmo colegiado, que foi o colegiado que deliberou pela introdução dessa condicionante, faça um juízo de valor e aprecie-se, diante da situação concreta, cabe ou não a aplicação dela. Aí, para isso, nós vamos olhar quais são os marcos que nós temos que cumprir. Os marcos da decisão, se nós considerarmos a disponibilização da transmissão em novembro, esses marcos levam à operação em janeiro de 2016, 15 de janeiro, e o suprimento do contrato em 1º de fevereiro. Os parques estão em situação operacional desde 8 de janeiro e de 12 de janeiro, ou seja, eles estão em operação em teste desde então. Nós entendemos que com isso, a condicionante, ela foi cumprida, porque o objetivo dela era que os parques fossem implantados. E eles, de fato, foram. Eles estavam implantados em testes antes desse marco. Hoje, nós temos quatro parques em operação comercial desde o dia 5 de fevereiro, e os demais já estão com as suas licenças, as DAPRPs emitidas, e a expectativa é que essa operação comercial, que são mais três parques, saia entre hoje e amanhã. Então, se nós considerarmos que a minha operação comercial não era relevante em 15 de janeiro, ela era relevante em 1º de fevereiro, que era quando eu tinha que atender meu compromisso regulado. Nós estamos falando de um atraso para quatro parques de cinco dias e um atraso para os outros parques em torno de 15 dias. Para buscar essas datas, o investidor foi diligente, ele atendeu o sinal regulatório que foi dado com essa condicionante, e dos 175 milhões de capital próprio que ele tinha previsão de investir no projeto, ele investiu 600 milhões. E aproximadamente 300 milhões foram investimentos realizados nos últimos quatro meses para conseguir chegar nesses marcos, nessas datas. Contudo, senhores diretores, se mantida a aplicação da condicionante sem o exame dessa situação, a ponderação dessa proporcionalidade, os efeitos serão extremamente danosos para o projeto. Por quê? No âmbito contratual, eu tenho duas cobranças, eu tenho um efeito passado e um efeito futuro. O efeito passado é a cobrança daqueles 15% sobre a receita que eu deveria ter recebido, mas que não foi paga, é uma receita que ficou retida para um período que não tinha linha, e eu vou ter redução permanente da receita a partir do segundo quadriênio. Para além disso, eu também tenho o efeito do BNDES, por quê? Isso veda o meu acesso a um financiamento no valor de 86 milhões, o que traz consequências financeiras graves também. Nós identificamos no processo que foi juntado ontem uma planilha da área técnica com a indicação do valor dessa penalidade, ou seja, ali na coluna onde está a dívida líquida é realmente esse percentual de 15%. O somatório dela não é inexpressivo, não é um milhão, um milhão e meio. O somatório dela só para o período de julho de 2014 a junho de 2015 leva a 9 milhões. Nos nossos cálculos, atualizando o preço do contrato, isso chega a 12 milhões. E extrapolando esse ciclo, você tem mais 10 milhões a valores atualizados, considerando de julho de 2015 até agora fevereiro de 2016, num total de 22 milhões para um atraso como nós colocamos. Se nós considerarmos que a operação deveria ter ocorrido em 1º de fevereiro, um atraso de 15 dias, o efeito dela é 22 milhões no passado. Aqui é uma explanação, o detalhamento desses cálculos que nós fizemos para o ciclo de julho de 2014 a junho de 2015 e julho de 2015 a fevereiro de 2016 que remontam esses 22 milhões. Para o futuro, o efeito quadrional também é gravíssimo. Essa linha azul, ela mostra a energia contratada e o efeito da reconciliação contratual. Então, com o ajuste no primeiro quadriênio, o contrato nunca mais retorna a condição inicial, a patamar inicial da contratação. Mesmo que eu gere 100% da garantia física o tempo todo do contrato, como está colocado na linha amarela, eu não consigo recuperar a receita fixa. Isso acontece por quê? Porque a média, ela sempre vai considerar esse histórico da geração em que eu vou ter um período que vai ser considerado como histórico zero. Esses valores, senhores diretores, isso, esse efeito do quadriênio somado a esse passado, chega a um valor de aproximadamente 200 milhões para o projeto, o que realmente penaliza muito o investimento. Então, diante de tudo que foi colocado, senhores diretores, o nosso pleito aqui, a nossa mensagem e pedido, nós reiteramos o pedido de reconsideração, pedindo que ele seja catado e que essa condicionante seja eliminada pelas razões jurídicas que foram colocadas, mas por argumentação que não sendo acatado esse pedido, que o regulador avalie o caso concreto e não proceda à aplicação automática dessa penalidade, ou seja, que proceda a um juízo de valor que possibilite afastar, mitigar essa condicionante. Lembrando aqui que quais são os pontos principais? O cumprimento do escopo dela, o escopo dela era implantar o projeto e o projeto foi implantado, estava em situação operacional antes de 15 de janeiro. A gravidade do efeito da condicionante desproporcional, esse é meu último slide, senhor diretor, já estou finalizando, viu? Sim, o seu tempo já terminou. Já estou finalizando. A diligência do empreendedor no emprego dos recursos adicionais, a insignificância do atraso, realmente a gente está falando de 15 dias para atender o contrato regulado, o CER, e o próprio contrato ele já tem o remédio para resolver isso. Por fim, que em todos os demais casos, quando há o descumprimento desses marcos regulatórios, as penalidades são tratadas no âmbito da resolução 63. Nós, inclusive, já sofremos a aplicação de penalidades da resolução 63. E, como um fato novo, o NS chamou os empreendedores que estão conectados não somente na subestação Pindai, mas no sistema dessa região, para tratar de restrições sistêmicas. Dia 29 de janeiro foi feita uma reunião em que foi reconhecido que se todos os empreendedores estiverem prontos hoje, o sistema não consegue escoar energia. Por quê? Há uma dependência de uma linha de transmissão da Chespe que deverá que conecta a subestação Pindai e Guaporã que deverá ficar pronta no mês de março. Então, senhores diretores, são esses os aspectos que a gente queria colocar. Nós estamos à disposição para discutir o assunto e para apresentar os nossos números também. Muito obrigada. Procuradoria. Bom, então são dois pontos aqui que nós temos. A Procuradoria analisou esse processo por meio do parecer 767-2015, como já apontado no relatório. Então, o primeiro ponto é a questão do conhecimento. Apesar de de entender que as razões proferidas aqui pela representante das empresas ela é de uma certa forma até robusta, o que a Procuradoria entendeu foi que no despacho 4828 de 2014 a questão da concaternação já havia sido suscitada no processo, já havia sido deliberada pela diretoria em sentido negativo. No pedido de reconsideração em relação a esse despacho 4828 o empreendedor fez um pedido subsidiário pedindo a concatenação. Viu que a discussão tinha sido colocada naquele outro despacho e pediu a concatenação. E no despacho 2939 o que aconteceu foi que a diretoria deliberou sobre essa concatenação deferendo parcialmente aquele pedido que algumas algumas alguns parques até haviam desistência por parte do empreendedor. Então houve um novo pedido de reconsideração e esse novo pedido de reconsideração é que a Procuradoria entendeu que essa discussão sobre concatenação já havia sido tratada tanto na primeira na primeira instância quanto vamos colocar na segunda instância apesar de ser o mesmo órgão julgador já havia sido colocado nas duas instâncias então já tinha cumprido aquele duplo grau. Mas assim mesmo considerando que a condicionante veio na segunda decisão e a Procuradoria tendo opinado pelo não conhecimento do recurso realmente é um elemento novo a gente não pode negar isso foi um elemento colocado na decisão a Procuradoria analisou o mérito e eu acho que até o voto do diretor também ele vai acabar analisando o mérito. Então na questão do mérito apesar do não conhecimento a Procuradoria adentrou no mérito e aqui a discussão é basicamente sobre se essa concatenação é um juízo de legalidade ou um juízo de mérito. O juízo de legalidade seria aquilo que está no contrato a disciplina do contrato então a disciplina do contrato ela estabelece tanto as obrigações que cabem ao empreendedor de geração quanto ao comprador no caso aqui no caso do CEA e a CCE mas representando os agentes de consumo para os casos de atraso tanto o atraso das linhas de transmissão quanto para o empreendedor de geração. Então se o gerador se ele atrasa você tem um ele deve um ressarcimento para vamos colocar o consumidor porque ele paga lá para a conta lá do que arrecada a energia de reserva e se for o atraso for do sistema de transmissão se o gerador está pronto e ele não consegue escoar essa energia quem vai pagar por essa energia não vai ter nenhum benefício porque aquela energia não vai poder ser liquidada ao PLD então não vai também participar da conta é o consumidor então essa é a disciplina contratual. A diretoria da ANEL vendo que tanto quando nessas situações em que tanto há um atraso da linha de transmissão quanto do empreendedor do empreendedor do empreendedor de geração ela estabeleceu essa construção da concatenação e a concatenação a procuradoria já em alguns pareceres não só nesse como no outro diz que ela para ter alguma justificativa lógica jurídica essa concatenação ela tem que trazer algum benefício para o consumidor eu acho que a analogia aqui seria basicamente aquela que a gente tem em relação ao TAC a concatenação não é um direito subjetivo da empresa você está dando uma alternativa para a empresa para que ela não sofra as consequências que o contrato estabelece claro beneficia é um sistema de concessão mútua tanto o consumidor vai abrir mão daquela energia quanto o empreendedor não vai sofrer as penalidades então eu não vejo como algo assim totalmente desarrasado que se o empreendedor não consegue atender aquela nova chance que a diretoria concedeu que aquela obrigação original recobre a plena exigibilidade então eu acho que essa questão aqui que foi tratada no parecer centrou basicamente naquilo que é a obrigação que está que foi estabelecida desde o certame licitatório que era o suprimento desde 1º de julho de 2014 que não havia nenhum excludente de responsabilidade que seria a razão jurídica para você deslocar o início do suprimento do CER então por essas razões a procuradoria entendeu que no mérito também não merece ser acolhido o pedido dos empreendedores a análise da fundamentação relativamente curta também nos temos do artigo 50 da norma de organização número 1 aprovada na resolução número 273 que é disciplina o processo administrativo na ANEL é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso ocorre que o despacho de 1939 hora recorrida defere em parte o pleito de concatenação do cronograma de implantação de centrais eólicas o que não foi decidido em única instância pressuposto necessário para a interpretação do recurso com fundamento no artigo 50 da resolução normativa 273 ao contrário a referência decisão foi prolatada já em sede de reconsideração conforme consta no parecer 767 está colacionado abaixo ademais a decisão contida no despacho 2939 de 2015 foi mantida em voto amplamente fundamentado proferido no borde de processo no qual fora garantido o contraditório e a ampla defesa da recorrente portanto opina a procuradoria pelo não conhecimento do pedido de reconsideração com efeito as empresas alegam que a diretoria da ANEL teria determinado a aplicação de penalidades retroativas ao condicionar o deferimento do pedido de concatenação de cronograma e em razão da violação aos princípios condicionais da razoabilidade e da proporcionalidade a condicionante imposta pelo despacho 2939 deve ser devidamente anulada mantendo-se apenas a concatenação entre o cronograma comumente concedido pela ANEL em casos idênticos ao julgado nos presentes processos em verdade a concatenação de cronogramas de construção em função de atraso tanto da implantação da central geradora quando na implantação de linhas de transmissão necessárias o escoamento da energia que será produzida não é regra expressamente disposta no edital entretanto em face do interesse público envolvido a diretoria da ANEL considera que a concatenação é medida que privilegia o consumidor dentro de cada fato concreto porque não havendo a infraestrutura apta a escoar a energia disponibilizada a exigência de que a central geradora esteja apta a operar segundo o cronograma inicialmente estabelecido desejaria certo ônus ao consumidor diante da necessidade de pagamento das receitas fixas definidas em edital para as referidas centrais geradoras a jurisprudência administrativa da ANEL que autoriza a concatenação dos cronogramas do empreendimento de geração com o do sistema de transmissão mesmo diante da ausência de excludente de responsabilidade não se baseia em juízo de legalidade mas em juízo de mérito administrativo que avalia a oportunidade e a conveniência de se adotar essa medida finalmente importa ressaltar que as instalações do sistema de transmissão da subestação Pindai foram disponibilizadas em 16 de novembro após consulta do relatório de acompanhamento da expansão de oferta de geração da energia elétrica disponibilizada pela CFG minha assessoria verificou que até o presente momento 3 das 7 centrais geradoras eólicas supracitadas não iniciaram operação comercial todas estão de fato em operação em teste superando portanto o prazo de 60 dias estabelecidos no item 3 do despacho 2939 desse modo como não se identifica irregularidade ou ilegalidade no despacho recorrido não há razão para sua revisão cabendo apenas expressar os efeitos comerciais daquela decisão retroativos ao prazo original então segundo a cláusula décima tem um ressarcimento do desvio negativo de geração e estabelece um contador de 1,15 sobre o preço de venda a ideia aqui é que já houve o pagamento antecipado porque é assim que ocorre você paga em parcelas mensais fixas e não mediante geração e depois é verificado se há um desvio de geração e se paga um ressarcimento em cima disso bem como não houve pagamento porque a energia não foi entrega a receita foi retida não há a princípio que se fala em 1,15 mas em apenas 0,15 que seria o saldo líquido que é aquele apresentado na tabela este comando está retratado no parágrafo 39 do caderno de contratação de energia de reserva das regras de comercialização destaque-se que essa clausa não é uma penalidade mas sim um ressarcimento é uma parcela variável relacionada com o fiel cumprimento do contrato na minha análise sobre também a razoabilidade da regra fica bastante prejudicado um julgamento de não razoabilidade se sendo uma regra pré-definida em edital e em contrato era de conhecimento dos geradores o peso da consequência da não geração destaca-se como as usinas em questão não estavam em operação comercial em 1º do 7 a receita fixa foi retida como eu expliquei nos termos do parágrafo 26 no mesmo caderno de regras então ressalta-se que a dívida é passível de parcelamento em 12 vezes porque ela vai ser paga mediante ressarcimento nas parcelas é apurada com base na diferença entre o montante de ressarcimento devido e a receita fixa que foi retida pela CCE conforme as regras de comercialização e ademais aplica-se a subcláusula 4.8 da redução contratual da reconciliação para fins de mitigação das incertezas que é esse efeito futuro cuja regulação se encontra em fase de atualização no âmbito do processo específico instruído pela SRM no processo 48.500.000.916 porque aqui mesmo que tivesse sido dada a concatenação ou que uma usina tivesse atrasado ou antecipado a regra da conta do quadriênio ela não está exatamente muito clara então é uma regra com repercussão geral em cima de todo mundo que assinou esses contratos e vai ser discutida então nesse voto eu acho que o efeito da cláusula de de reconciliação contratual que está de efeito futuro não vai ser tratada no mérito aqui ela tem um processo específico onde vai ser tratado então de uma maneira geral eu entendo que o processo administrativo de fato foi exaurido não há ilegalidade na decisão e eu não concordo com o argumento de que seria um fato novo com direito a dupla dupla decisão inclusive no no precedente sem querer entrar muito no mérito eu acho que cada caso é um caso então você tem um único precedente não cria uma jurisprudência e aqui eu não entendo como ser razoável agora existe um um fato concreto que de fato me motivou a retirar ele de pauta da outra vez isso poderia ser um processo inclusive decisão monocrática a gente colocou para uma decisão do colegiado porque o efeito contratual da aplicação dessa cláusula no caso concreto que de fato a linha não estava disponível antes de novembro de 2015 parece um pouco onerosa não estou querendo aqui combater a proporcionalidade a razoabilidade da cláusula mas estabelecer a possibilidade de concatenação com retroação até julho de 2014 talvez seja um pouco pesado em compensação conceder a concatenação e entender que entrar em teste entrar em operação também não é razoável porque a regra estabelecida aqui é que em a transmissão não chegando a geradora deveria estar pronta aguardando a transmissão então esse período de 60 dias já foi concedido para que se eu realizasse as operações em teste então já foi dado então a proposta talvez aqui de adequar um pouco melhor o voto é deixar claro que para aquelas usinas que entraram as três estava lendo a regra a obrigação era por usina não era uma fracassou todo mundo volta até julho então aquelas que não entraram que entraram tem direito a concatenação na forma do despacho aquelas que atrasaram a proposta que eu trago para os senhores é de que a gente aplique a regra de retenção de receita normalmente desde julho de 2014 em compensação a regra de ressarcimento só a partir do momento em que poderia ter sido entregue a energia e não foi que é a partir de novembro então retroagem até a data de entrada em operação da linha porque antes eu não teria condições de ter um ressarcimento de energia que não poderia ser entregue por uma restrição de transmissão que a regra normal inclusive daria direito a geradora se estivesse pronta a receber então aqui é que há um interesse público é um acordo em que o consumidor e o gerador diante de um cronograma de terceiro que seria o da transmissão eles acordam em suspender os riscos do gerador ficar pronto primeiro ou do gerador ficar pronto depois a gente deu aqui uma chance de 60 dias parte dos parques não entregaram então eu entendo que deve retroagir até determinado ponto como o atraso é muito curto talvez seja mais razoável retorceder a cláusula do ressarcimento até a data de novembro 16 de novembro de 2015 que era quando a linha ficou pronta e a usina deveria estar pronta esperando a transmissão então esse seria um encaminhamento de voto negar conhecimento por exaurida a esfera administrativa e de ofício esclarecer esclarecer os efeitos de como é que retroagem os efeitos comerciais a retenção de receita até julho de 2014 e a cláusula de ressarcimento até novembro e a cláusula de reconciliação será julgada em processo específico em discussão só não entendi a cláusula última questão que você colocou a cláusula de reconciliação é a cláusula que a cada quadrieno se mede quanto que foi entregue de energia e aí reconcilia a quantidade contratada como demonstrado como ela não gerou nos dois num ano e meio automaticamente mesmo que ela gere a potência máxima dela durante o próximo período todo ela não vai conseguir atender o contrato então haveria uma redução contratual e a forma como isso recupera ao longo do tempo significaria que ela nunca mais teria o o ser nominal que foi dado como garantia nominal de novo recomposto mas esse problema não é só dela mesmo que tivesse dado a concatenação ela não gerou e o quadrieno seria computado então há um processo específico da SRM que vai criar qualquer regra no caso de não haver um quadrieno completo se a usina atrasou concatenou com excludente responsabilidade ou sem essa conta tem que ser aprovada numa norma como se faz e é uma conta com repercussão geral então não queria antecipar nenhuma decisão aqui então existe um processo aberto eu só alerto então a seria a sugestão esclarecer ao recorrente de que não esse processo essa parte não está sendo julgada que vai haver uma audiência pública um processo com ampla direita à discussão em que vai ser decidido o que ocorre com a medição do primeiro quadrieno para reconciliação contratual agora as outras duas cláusulas a gente já pode modular os efeitos eu entendo que a da receita ser retida tem que ser retida porque não ficou pronto então essa é bastante óbvia e em relação a segunda é uma questão de modulação em relação ao caso concreto porque de fato a regra contratual estava posta significa ter que ressarcir desde julho mas no momento em que a gente estabeleceu uma condição de 60 dias e os empreendedores chegaram muito próximos não conseguiram mas chegaram muito próximos e considerando o argumento que é utilizado para a concatenação que é em existir no transmissão não teria como o consumidor receber a energia então se não tem como receber porque deveria ressarcir então a gente aplicaria o ressarcimento desde novembro não de 60 dias desde novembro porque ela teria que estar pronta desde julho então quando a gente deu a quando se fez a decisão de certa maneira houve uma interação com os geradores e o Reiv foi o relator e ele reformou a decisão nossa original que era de não dar nada então já houve uma discussão e um entendimento de que era possível se entregar essa energia num prazo de 60 dias e de fato ela está em teste talvez aí nas próximas semanas ela entre em operação eu Tiago eu concordo com você assim eu fiquei eu também não identifico nenhuma ilegalidade no que foi decidido mas assim fazendo agora uma reflexão dos efeitos da decisão não me parece realmente uma boa medida essa de concatenar portanto você muda o referencial da entrada em operação e fica com sinal de que pode voltar alguns anos atrás porque isso não é prático então talvez tenha realmente enfim está presente aí algum exagero no sentido de pretender esse efeito retroativo lá desde meados de 2014 porque eu acho que na medida que você muda pelas razões que foram várias empresas concatenadas que já é de conhecimento atende um conjunto de interesses o interesse do agente evidentemente porque ele está atrasado mas também o interesse do sistema porque ele teria em tese direito ao hábito de entrar em operação algumas empresas então essa concatenação ela vem nessa direção eu acho que talvez a reflexão que cabe é uma vez concatenado mudou a data a nova data é essa esquece a data original agora qualquer atraso cabe uma penalidade porque aí tem uma nova obrigação além da 63 tem o desdobramento comercial que eu acho que cabe o que você está sugerindo de modular isso para retroagir não a data original do contrato mas a data em que a linha ficou disponível me parece bem razoável porque aí você está preservando o princípio de alguma maneira da concatenação e realmente o atraso se ele tivesse conseguido concluir o empreendimento em tempo para entrar em operação comercial logo na sequência da linha estar pronta eu acho que isso teria benefício para o consumidor benefício para o sistema e para o próprio agente então o que ele atrasou além daquela data que foi colocada é uma responsabilidade dele não pode no meu modo de ver também ficar sem a aplicação de alguma penalidade mas aí modulando como você está sugerindo talvez fique mais razoável a outra questão de degradar o valor do contato eu concordo você tem um regulamento mas é claro que a sinalização que está sendo dada é de que vamos revisitar isso porque de fato também não faz o menor sentido isso retroagir a data original do contato porque essa data deixou de existir eu sou partidário dessa ideia a partir do momento que você firmou uma outra data essa nova data ela tem as punições as consequências de não cumpri-la mas assim não pode ressuscitar uma data que já foi repactuada eu particularmente achei que olhando agora os efeitos concretos disso ficou talvez um pouco exagerado ainda que de novo não tem nenhuma ilegalidade mas eu acho que de ofício no sentido de modular me parece bem interessante essa sua sugestão Romeu concordando com as suas colocações primeiro eu vou fazer uma abordagem do ponto de vista processual no que diz respeito se é cabível ou não o recurso eu acho que o que foi colocado na sustentação oral é muito robusto até porque a advogada agora é a mesma daquela época de geral e santo Antônio talvez ela tenha resgatado muito bem essa questão eu lembro até porque eu fui o relator da matéria e de fato a situação aqui é análoga no segundo julgamento nós estabelecemos um condicionante aí veio um terceiro recurso e a discussão era mas já está exaurida a esfera administrativa mas não esse condicionante foi colocado no segundo julgamento e foram feitas aquelas perguntas o objeto recurso foi submetido a mais de uma decisão da diretoria da ANEL ou não foi a primeira o objeto recurso foi submetido a outra decisão anterior não não foi avaliado pela superintendência e é intempestivo essa que é a dúvida que eu fiquei eu acho que não o recurso aqui foi colocado de forma tempestiva então a princípio a discussão é cabível independente dessa questão processual eu estou entendendo aqui que o mérito não está sendo prejudicado o diretor Tiago não está recepcionando o recurso mas está promovendo a discussão de mérito de uma outra forma ou seja de ofício então assim pensando em efeitos a discussão está sendo enfrentada e do segundo ponto é quanto ao mérito aquelas três questões foram muito bem alencadas o que diz respeito a receita ressarcimento e reconciliação eu me moldo muito bem a sua colocação a gente tem que acabar com insegurança regulatória no processo a partir do momento que houve uma concatenação para todos os efeitos a nova data de entrega de energia naquele empreendimento é a concatenação e no caso em análise é quando da disponibilidade da linha que foi em novembro de 2015 então não se fala mais da data de 2014 isso traz uma insegurança jurídica muito bem muito grande no processo e as razões de ser de ter sido prorrogada a data inicial para dar linha já foi amplamente discutida com vários interesses também já explorado aqui na discussão interesse do empreendedor claro porque ele não estava com o parque pronto mas interesse do consumidor que naquela época ele ia pagar por energia sem receber então isso motivou concatenar uma vez concatenado então nesse caso houve pagamento de receita antecipado não sei não chegou a ver alguns casos ocorreram mas aqui é óbvio e nenhum agente está pleiteando ele não entregou a regia não tem a contrapartida do serviço prestado o ressarcimento acho muito ponderada a proposta do diretor Tiago e na linha do que você colocou a data de 2014 acabou nós estamos falando agora de novembro de 2015 a linha ficou pronta em 15 o agente com seu melhor esforço não conseguiu atingir então vale o cálculo do ressarcimento do 0,15% mas sempre partindo da data em que a linha foi disponibilizada e já entendo que a questão da reconciliação está sendo tratada em processo apartado mas na linha do que o Romeu pontuou muito bem com a dessa insegurança regulatória já pode ter dado sinal aqui sim também não faz sentido reconciliar isso lá com 2014 e a gente mostrou aqui como isso afeta o contrato quando a gente esse raciocínio é o mesmo do ressarcimento eu seria um pouco mais ousado Tiago eu proporia avançar a gente adota o mesmo raciocínio do ressarcimento para a reconciliação a forma como vai ser feita isso aí a área na instrução tem uma série de detalhes né a instrução vai dizer mas que o marco não pode ser 14 o marco já é a data da disponibilidade da linha assim como o marco do ressarcimento conversando com a área existem duas possibilidades uma de você considerar a data original do contrato mas expurgar e aí você faz um quadrinho menor para manter todas as usinas na mesma data porque isso gera rebatimento no contrato da conta CR e uma gestão de conta de inúmeros contratos então você mantém sempre a mesma data de reconciliação e a outra hipótese é considerar o quadrinho a partir da efetiva entrada na operação comercial e aqui independe de concatenação ou não o fato é que a cláusula contratual e aí a gente pode descansar no voto ela diz respeito para a reconciliação contratual para fins de mitigação de incertezas relacionadas a porção de energia elétrica ela é garantia física é um parque que não produz o que foi programado para produzir por conta de problemas relacionados a energia firme não tem nada a ver com atraso com operação comercial então é uma cláusula que a gente vai ter que contar mas ela não é ela não deveria isso a gente pode esclarecer ser afetada por antecipação ou atraso porque ela é estrutural ela não é conjuntural agora como isso vai ser feito aí tem duas alternativas que tem que passar em debate público mas o fato é que ela é uma cláusula que se destina e eu posso colocar no voto a mitigar uma incerteza estrutural é um parque que os estudos anenométricos foram feitos de maneira equivocada não tem nada a ver com atraso ou não mas perfeito pelo que você colocou é a forma de tratar que está sendo debatida mas o mérito nas duas formas já está abarcado mas eu não sei se eu repulho pode ser o quadriano menor ou seja que já a questão de mérito já está resolvida pelo fato de ser o quadriano menor então a forma fica para ser debatida com a superintendência mediante audiência pública mas o mérito já poderia ser sinalizado mas eu acho não sei se fica menor se a gente considerar que realmente é novembro mudou a data de tudo então o quadriano vira a partir de novembro não de 2014 então aí o quadriano pode ser o quadriano normal mesmo mas a partir de novembro depois da linha e não o julho de 2014 é porque a gente está em dúvida jurosa se mantém o quadriano conta da entrada da pressão comercial ou conta da data do leilão por isso que eu concordo contigo que eu acho que tem que tratar num outro processo e não deliberar nisso daqui eu acho que a forma que está se encaminhando de a gente é considerar a partir de novembro ou seja essa é a nova data de suprimento ok ele atrasou em relação aos 60 dias que foi um foi um delta que foi dado e nós temos feito isso de forma recorrente para todas as as usinas eólicas em virtude da quantidade de equipamentos que tem que entrar em operação ela atrasou fora essa data volta volta a penalidade eu acho que até novembro eu também concordo a questão dessa da conciliação que eu acho que ela não cabe discutir agora porque tem um processo em aberto separado para tratar disso então ficaria ficaria estaria tomando uma decisão antes de de levar em audiência pública o processo mas senhores o que eu ponderou é o seguinte que nós estamos pontuando aqui é a forma de tratar então é o que Tiago colocou eu considero essa reconciliação é a média que ele faz no quadriênio aí que eu vou pegar a média da empresa eu vou pegar julho de 2014 ou vou pegar novembro de 15 então essa decisão pela ponderação que todos fizeram acho que todos concordam que a partir de novembro de 2015 agora a forma de tratar que é o que o Tiago disse pode-se fazer a forma pegando julho de 14 mas nesses casos específicos faz o quadriênio menor que remonta a novembro de 15 ou então começa novembro de 15 então a forma não se tem muita segurança e para que não essa discussão não surja de novo nesse processo da forma o que eu queria colocar aqui o mérito ou seja a janela que tem que ser apurada dele é a partir de novembro agora a maneira como vai se fazer aí é o que vai ser tratado nesse processo então é isso que eu estou querendo avançar e não parar a decisão no ressacimento já dá essa forma Tiago na questão da reconciliação porque se a gente prorrogou o parque para novembro é o que o Romeu colocou permanecer com a data de 2014 é uma insegurança regulatória então diante da decisão que se tome o agente sai sem saber se para a média dele vai ser considerado um período de julho de 14 até agora sem geração ou se vai ser só de novembro eu acho que o Romeu colocou ficou muito claro e que é o que também eu estou concordando a data de 14 acabou nós vamos falar a partir de novembro de 15 nós estamos falando a mesma coisa é a forma de tratar vocês estão falando acho que a mesma coisa eu concordo com isso porque eu acho que a preocupação do Tiago como relator talvez o processo não esteja com a instrução suficiente para credenciar essa decisão mas o que o André está dizendo fruto aqui da discussão eu acho que concilia realmente o processo que vai ser ainda aberto a audiência vai ser todo ainda instruído e discutido ele aponta nessa direção mas assim eu acho que é claro que a data de se concordarmos com isso de julho de 14 não mais existe essa data é a janela é a partir de novembro porque também não faria sentido você realmente retroagir para uma coisa a novembro que aí é uma uma dúvida viu Tiago refinando essa ideia que nós estamos colocando porque veja bem quando nós colocamos a ideia da concatenação evidentemente a data não é a data de entrada da linha é a data de entrada da linha mas um delta que é o período para ela fazer a operação em teste para finalmente entrar em operação comercial e quando você falou novembro eu estou entendendo não sei se entendi corretamente que é novembro mas coerente com aquela decisão quer dizer na verdade é 60 dias depois da data de entrada não a concatenação sempre é com a data de entrada de operação da linha aí a gente dá 60 dias para ele entrar em operação se ele atrasar os 60 dias que é o caso aí você paga a penalidade como se fosse entrada em operação lá na data porque o 60 dias é um delta que está se dando apenas é porque ele deveria estar apto aguardando mesmo apto ele teria que fazer alguns testes mas pelo menos já estava apto já tinha efeitos comerciais aí o que ocorreu é que na decisão nossa original que eu não quero desconstruir integralmente dizia que ele não ficando pronto no prazo dado para operar em teste haveria efeitos retroativos esses efeitos retroativos a gente mantém um deles que é o de retenção de receita até julho e o outro a gente leva até novembro se a gente colocasse até a data de 60 dias era desconstruir totalmente a decisão anterior e a mesma coisa que dizer por via transversa que concatenou independente de haver condicionante ou não bem como eu não gostaria de desconstruir porque eu acho que há uma de certa maneira dessa forma você dá um incentivo talvez mais adequado mandar voltar um ano e meio parecia exagerado mas também simplesmente concatenar e aí continua atrasado né e está tudo certo aí eu acho que talvez seja uma forma da gente que está construindo um entendimento um pouco melhor de como deveria ser isso das decisões a partir de agora a recorrente fala pô é uma decisão inédita ok mas a partir de agora talvez a gente possa pensar um pouco mais assim voltar tudo me parece hoje diante dos números feitas as contas exagerado não eu simplesmente concatenar seria desconstruir a nossa decisão não é eu não estou nem proponendo estou querendo só de fato deixar isso mais claro na verdade está dizendo o seguinte qualquer outra concatenação que essa não é a única sempre a gente coloca olha a partir da entrada em operação da linha disponibilizar a instalação de transmissão ele tem x dias para fazer tal operação e teste então o que você está dizendo é o seguinte é quase que um meio termo dizer olha mas ele precisa estar pronto à disposição do sistema quando a linha entrar em operação então aquele delta a mais que é o 60 dias só vale se ele entrar em operação na data pactuada se ele não entrar na data que foi autorizada essa concatenação essa esse efeito produz a partir da data da disponibilização da linha seria o que ocorreria se ela estivesse apta se ela estivesse apta o que a gente faria estaria pagando as receitas e aí quando entrasse a linha a gente ia testar e se ela não estivesse apta de verdade retira tudo quer dizer no caso concreto esse 015 contaria a partir da data de 16 de novembro até a efetiva entrada em operação quer dizer a janela é reduzida lá de julho para 16 de novembro o Julio quer fazer um comentário só uma observação doutor André sobre a questão da data reforçando o que o doutor Tiago disse a avaliação lá do agora quadriênio ela por ser estrutural não retroagiria a novembro e sim ao dia da entrada em operação comercial da usina então a questão do quadriênio como se vai avaliar como vai ser feita a avaliação de entrega de energia independe de atraso independeria também de concatenação então ainda que concatenado para novembro mas havendo um atraso não retroagiria a novembro porque de novo entre novembro e o dia da efetiva entrada em operação comercial teria um período de não geração que não é estrutural essa é uma questão a segunda que ainda estamos avaliando é se o período de teste entra ou não nessa contabilização então só para deixar claro que isso apesar de sendo tratado lá no outro processo então não vejo problema de se resolver lá mas caso os senhores entendam que já deva deixar algo aqui lembrar que a questão é estrutural e que se deveria tratar a partir da entrada em operação não da data prevista da concatenação só a sua observação Júlio eu estou entendendo aqui pela sua colocação que está muito claro o conceito de que a reconciliação avaliação diz respeito a entrega de energias então ou seja a preocupação que eu tenho é que volte até fruto da discussão querer considerar em julho de 14 mas quando você está falando essa hipótese está descartada porque está sempre a entrega de energia o que está sendo apreciado é se está na fase de teste depois da de teste aí é uma discussão que de fato é cabível no processo que vocês estão instruindo mas não há dúvida que não vai voltar para julho de 14 e que em princípio não voltaria nem para novembro seria a partir da entrada entrega e se é operação em teste então acho que está superada essa questão tá bom eu mandei por e-mail uma proposta de dispositivo diferente da que está colocada ok só se fosse você já usou três minutos só o esclarecimento pode rapidinho pergunta na verdade primeiro assim a gente tem interesse nesse processo nessa audiência pública então saber se tem uma perspectiva dela entrar logo aí em audiência pública mesmo ser pautada e o segundo é se quando vocês estão falando do efeito retroativo não só para o padrinho mas para a questão do ressarcimento quando está falando da linha se está considerando a data de 16 de novembro ou se está considerando o primeiro dia útil que é a da contabilização da CCE que seria primeiro de dezembro então assim é 16 de novembro ou primeiro de dezembro e a outra não tem expectativa sobre data bem a primeira está eu diria assim não dá para dizer uma data mas está já bem encaminhada a instrução do processo é breve porque é uma questão que realmente é relevante importante e ele será aí nos próximos dias não dá para comprometer com uma data eu acho que a questão que o André então colocou só para ficar claro é dá para aqui já ainda que eventualmente não conste da decisão dá para ficar muito claramente vamos dizer assim uma posição já firme de que não será não retroagirá a julho de 2014 que é a preocupação aí é uma questão que vai ser objeto da discussão no âmbito dessa audiência pública se será a data de operação em teste operação comercial mas o conceito é a data da entrega da energia da operação então eu acho que isso já é você mandou por e-mail eu mandei por e-mail só lá no finalzinho tem uma vírgula mas é e será analisado mas se eu puder eu vou colocar no meu voto um parágrafo a mais explicando a questão estrutural e que conta a partir da geração que é isso que interessa e no dispositivo novo então estaria diante do exposto que consta nos processos em tela voto por não conhecer dos preços de reconsideração interposto pela BW Guirapá 1 SA em despacho número em face do despacho número 2939 haja vista que exauri da esfera administrativa e de ofício esclarecer que os efeitos contratuais 1 referentes a retenção de receita de venda retroaja até a data de obrigação original da entrada em operação comercial 2 relativos aos ressacimentos por desvio negativo de energia produz efeitos a partir da entrada na operação comercial das instalações do sistema de transmissão da subestação SEPIN daí em 16 de novembro de 2015 até a data da efetiva entrada na operação comercial das geradoras e que 3 a redução contratual é dispositivo de reconciliação para fins de mitigação de incertezas estruturais relacionadas à produção de energia e será analisado no âmbito do processo 48500 000916 de 2016 número 21 com essa nova proposta então de encaminhamento alguma consideração a mais? reflete bem o que foi discutido ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela BW Irapa 1SA em face do despacho 2939 de setembro de 2015 haja vista que exaurida a esfera administrativa e de ofício esclarecer que os efeitos contratuais referentes a retenção de receita de venda retroagirá até a data da obrigação original da entrada em operação comercial relativas aos ressarcimento por desvio negativo de energia desvios negativos é isso? é o comentar na cláusula lá desvio negativo de energia produzida produzida efeito a partir da entrada em operação comercial das instalações do sistema de transmissão subestação SE Pindaí em 16 de novembro de 2015 até a data da efetiva entrada em operação comercial das geradoras quer dizer cada uma delas e que dois a redução contratual é dispositivo de reconciliação contratual para fins de mitigação do incerteza estrutural relacionadas à produção de energia será analisada no âmbito do processo aí mencionado próximo item